Fala pessoal, beleza? Eu vou trazer mais vídeo, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como achar estruturas oceânicas aí no Minecraft 1.21 tutorial simples e fácil, lembrando que vai servir para Minecraft Java Edit ou Ibedrock Edit eu vou estar mostrando aí duas formas, a primeira forma aí vocês vão ter que ditar um barra CIT, certo? vão ter que ter as coordenadas do mundo de vocês, vão copiar e vocês vão ter que apertar um F3 vocês vão ter que ver as coordenadas de vocês também, tá bom pessoal? no meu caso aqui é 428 e 242 agora vocês entram no site que eu vou estar deixando aqui na descrição aqui pessoal, vocês vão colar a semente aqui, certo? beleza, colei a semente e aqui vocês vão selecionar a versão no meu caso aqui eu quero para 1.21, lembrando que vai servir para Minecraft 1.21.1 e Minecraft 1.21.2 e aqui no X e no Z vocês colocam as coordenadas aqui depois vocês clicam em Ir, assim que vocês clicarem em Ir vai aparecer essa bolinha vermelha aqui, essa bolinha vermelha aqui é eu todas essas outras bolinhas coloridas são, no caso, as estruturas oceânicas aí, certo? as ruínas, né? e aqui aparece lá, o azul é ruína com aglomerado esse daqui é ruína pequena ou ruína grande sem aglomerado isso daqui é as ruínas frias e tem as ruínas quentes, que é grande ruína com aglomerado e ruína pequena ou ruína grande sem aglomerado, tá bom pessoal? esses são os quatro tipos de ruína aí que tem no Minecraft eu vou estar mostrando outra forma também que você está achando, certo? dentro do próprio jogo como exemplo eu vou vir nessa daqui mesmo e aqui nesse cantinho aqui aparece as coordenadas de lá agora pessoal, para adiantar, vou dar um TP barra TP para facilitar aí, certo pessoal? para as coordenadas que eu peguei, barra TP e vou selecionar aqui o CEM, né? vou dar um ENTER automaticamente você teletransportado mas se vocês quiserem vir andando aí vou tomar uma poção de visão noturna aqui para facilitar também, para vocês verem melhor aí, certo? e aqui pessoal, se vocês pegarem o pincel também vocês conseguem aí está passando um pincel aqui, ó tipo essa daqui, está vendo que esse daqui é diferente daqui, ó? se eu pegar um pincel, só para mostrar para vocês aqui pessoal, ó essa do lado de cá, ó na verdade aquilo ali eu acho que aquele era portal, na verdade mas seria isso daqui, pessoal, ó vocês vêm aqui, ó e aqui, o certo aqui era ó, está vendo aqui, pessoal? esse cascalho aqui é diferente desse daqui aqui vocês conseguem escavar, ó está vendo, ó? e vai liberar um item para a gente aqui está vendo, ó? liberou um item e aqui também tem um baúzinho que tem um mapa do tesouro enterrado está vendo aqui, ó? que a gente consegue lá eu já postei um vídeo aqui no canal de como achar o tesouro enterrado, certo? ó, está vendo? esse outro aqui é outro cascalho, ó está vendo? esse cascalho suspeito que chama, pessoal está vendo? ele é diferente do outro e se você quebrar esse daqui, ó se ele estiver embaixo ali ele quebra também, entendeu? ó lá, ele dá vários itens para a gente principalmente aquele ovo lá daquele porcão lá esqueci o nome dele também dá e foi esse vídeo, pessoal espero que vocês tenham gostado aí, deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos todas as novidades aqui do canal tá bom, pessoal? até o próximo vídeo fui! tchau